Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 10 minutos, Jornal Nacional. O coronavírus mata. A corrupção mata mais ainda. A corrupção abastece o tráfico de drogas. A corrupção abastece a milícia. A corrupção mata famílias. Na gestão passada, vivemos a maior corrupção da história da cidade do Rio de Janeiro. Roubaram o nosso dinheiro de tudo quanto foi lugar. Roubaram do asfalto, roubaram das merendas das escolas e creches, roubaram até da saúde. Tivemos prisões de todos os tipos na política. Prenderam o padrinho do político. Prenderam o pai do político. Prenderam os tios do político. O político réu em diversos processos. É questão de tempo para ser preso. A corrupção matou mais que a Covid-19. Não deixe a corrupção voltar para a cidade do Rio de Janeiro. Diga não à Covid-19. E diga não à corrupção. A imprensa tem falado sobre a segunda onda do Covid-19. E eu pergunto, você vai trocar a nossa equipe, nossos diretores de hospitais, nossos médicos, nosso comitê científico, por uma equipe que não tem experiência? Você vai arriscar a vida da sua família, dos seus pais, dos idosos do Rio? Não faça isso. Vote com a verdade. Vote pela vida. Dia 29 de novembro, vote Crivella. Vote 10. Na cidade do Rio de Janeiro, o enfrentamento foi, posso dizer, bem sucedido na medida em que ninguém não foi hospitalizado. Todos que precisavam encontraram abrigo nas unidades hospitalares. Não houve lacuna aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, nós temos que comemorar. Nós fizemos muito nesse período. E eu tenho muita honra de ter participado desse grupo aqui, de ter discutido os problemas da cidade, sem ingerência política, sem ingerência de qualquer outro fator que não fosse a ciência e a medicina. Isso, eu agradeço a oportunidade de poder participar disso. Eu agradeço a todos. O particular, são os anjos. Obrigado. Obrigado a todos. A decisão de homens que acham que o ser humano tem que ser humano. Obrigado. E se não fossem vocês, com certeza, eu não estaria onde eu cheguei. Profissionalismo, empenho, dedicação, meu vizinho comigo. Obrigado, meu vizinho. Obrigado, meu vizinho. Eu amo você, garota. Ai, riqueza, como é bom te ver, riqueza. Todos vocês, vocês são um anjo de minha vida. Só tenho a agradecer a Deus e a vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Orei muito por isso. E graças a Deus, Deus ouviu minhas preces. Mais uma vez, meu pai está de volta. E a minha mãe é um milagrinho que está em casa de novo com a gente. Obrigada. Oh, meu Deus do céu. Eu deixei esse dia inteiro. Estou muito feliz porque hoje eu vou encontrar a minha filha. Isso também é muito satisfatório. Eu estou muito feliz. Obrigada, gente. Eu estou muito feliz. Eu já comandei em uma missão de paz da ONU. E sei o quanto é importante ter um comandante com experiência para passar pelo deserto e vencer os momentos mais difíceis. Estamos no meio da pandemia. Não podemos mudar o nosso comandante agora. Imagine, você trocaria o piloto de um avião no meio de uma turbulência? Colocaria a vida da sua família em risco? Crivella já provou que está no comando, vencendo a Covid dia a dia. Dia 29, escolha a vida. Vote Crivella. Vote 10. Se você que votou Crivella no primeiro turno e conseguir mais dois votos, eleição está ganha e aí não vai voltar o pedágio da linha amarela. A gente vai construir a fazenda Nova Esperança para as crianças pobres na Zona Oeste. Fazer o hospital dos idosos e também baixar o IPTU. Por favor, no dia 29 de novembro, não tenha dúvida. Vote Crivella. Vote 10. Vote Crivella. Vote 10. Você acabou de assistir a fantástica fábrica de fake news do Crivella, o pai da mentira. Começa agora o programa Eduardo Paes. O Rio vai voltar a dar certo. O Eduardo tem um plano de governo robusto para fazer o Rio voltar a dar certo. Ele está à sua disposição no nosso site. Mas hoje, antes de falar de propostas, vamos mostrar a você como Crivella tenta esconder a sua incompetência à frente da saúde pública no Rio. A saúde do Rio foi abandonada pelo Crivella. Mas, para esconder a sua incompetência, ele foi ainda mais longe. Criou os Guardiões do Crivella. Um esquema em que funcionários comissionados são pagos com dinheiro público para impedir que a população carioca denuncie os graves problemas da saúde. O abandono das clínicas da família, a destruição das UPAs, o atendimento precário nos hospitais e a falta de médicos e medicamentos. Os Guardiões do Crivella se organizavam em grupos de WhatsApp e ficavam de plantão na porta dos hospitais para impedir as denúncias. A cúpula da Prefeitura e o próprio Crivella faziam parte do esquema. O Crivella tenta calar a população. Mas, aqui nesse espaço, o povo do Rio tem voz. Eu me chamo Ivanide Souza. Com sete anos, eu comecei com dor de cabeça, anemia, fraqueza. Demorou muito a descobrir e, quando foi descoberto, eu já estava renal. Eu fui depender dessas máquinas para sobreviver. A clínica da família, na época da gestão do Eduardo Paes, a gente conseguiu os remédios para o tratamento. A gente conseguiu o profissional para nós atender. Eu me sentia uma parada, eu me sentia um ser humano digno. Hoje em dia, a gente chega na clínica da família e não tem um médico. Você quer fazer um exame, você não consegue esse exame. Então, eu, que preciso do exame para transplante, não tem como eu aguardar um exame que pode durar uns dois a três anos para eu conseguir marcar. Como no caso da minha mãe. Esperou, esperou, minha mãe veio a falecer, mas não conseguiu o exame. Foram ligados depois que ela já havia falecido. Então, se eu ficar aguardando, eu vou perder um transplante, eu posso vir a falecer e não conseguir fazer esse exame. Me sinto uma coisa insignificante. Como se minha vida não valesse de nada. Era bom e hoje em dia é péssimo. É verdade. O Crivella abandonou a saúde. Mas tem conserto. Agora sim. Conheça as principais propostas de Eduardo para resgatar a saúde no Rio. Principais propostas do Eduardo Paes para a saúde. Recontratar mil médicos e cinco mil profissionais de saúde. Recuperar todas as UPAs e clínicas da família abandonada. Reduzir pela metade o tempo de espera no CISREG. Implantar clínicas de especialidades e centros de exame. Combater a epidemia de ansiedade e depressão com o programa Rio pela Vida. A gente tem que ter afeto para cuidar das coisas. E ele tem um afeto evidente pelo Rio. Porque ele faz. Ele promete e faz. Ele é o cara para gerir, para administrar essa cidade. Eduardo Paes é a nossa esperança. O Rio não pode mais esperar. Só um gestor competente e que conhece bem a prefeitura pode atuar com rapidez e urgência para fazer a saúde voltar a funcionar. Veja as principais propostas do Eduardo Paes na saúde para os primeiros 100 dias de governo. Preparar as clínicas da família para a vacinação contra o coronavírus. Garantir o pleno abastecimento de medicamentos nas unidades de saúde. E acabar com o fura-fila no CISREG. Conheça nossas outras propostas para a saúde no nosso site. A volta, Dudu, urgente. Eu quero meu ex de volta. Olha o Eduardo Paes chegando. Vem, vem, vem com o Eduardo Paes. É um bom gestor, sabe trabalhar. Você precisou, o Dudu tá lá. Doeu esperar e ver o Rio abandonado a chorar. Levanta a cabeça, não perca a fé. Nossa alegria vai voltar. Você sabe que é amor. Eu rio. Cidade do coração. Eu rio. Chega de arriscar. Se a gente pode resolver. 25 agora é com você. Vem, mas vem que vem. Vem com o Eduardo Paes. Já provou o que faz, todo mundo viu. É mais que trabalho, é amor ao rio. É 25.